Ter o próprio negócio foi o sonho de uma turma de mulheres do curso de cooperativismo do Senai. Com a ajuda da Unisol, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, elas conseguiram atingir o ideal e hoje se transformaram em microempresárias. Luzia, Clara, Simone, Sandra e Conceição se conheceram em 2007 no curso de cooperativismo do Senai. Em 2008, com mais nove mulheres, formaram a Copestilos, uma cooperativa de confecção com o apoio da Incubadora Pública de Santo André. Com o passar do tempo, a maioria das cooperadas desistiu do empreendimento. O pessoal foi saindo, porque todo mundo pensou que era uma coisa fácil abrir empreendimento, tem clientela, tudo não é. Nós acabamos ficando com sete. E aí também perdemos o apoio da prefeitura. Para continuar a produção, elas se mudaram para a laje da Casa da Luzia, no bairro de São Mateus, em São Paulo. Mas o número de cooperadas já era muito reduzido e a Copestilos não poderia continuar, já que o contrato social exigia no mínimo nove cooperadas. A solução veio da parceria com a Unisol Brasil, a Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários. Com o apoio da Unisol, eles arrumaram alguém para abrir para a gente a preço de custo, a abertura da nova empresa. Então, foi dada a entrada nesse processo e a gente foi esperando e trabalhando sem ter como emitir nota fiscal, porque uma empresa estava fechando e a outra não estava aberta. E no início de janeiro a gente já começou a passar a nossa nota fiscal mesmo da empresa, que já está toda aberta, legalizada. Hoje, nós somos cinco sócias, o capital dividido igualmente em todas, todas têm poder de decisão, vem ser a maioria. Com a transição da cooperativa para a microempresa, as sócias se beneficiam agora da tributação do Simples, o Sistema Nacional de Impostos para Micro e Pequenas Empresas, e passaram a pagar menos tributos. Só para você ter uma ideia, para os empreendimentos que faturam até 120 mil por ano, a alíquota é 4,5%. E uma confecção que tenha o mesmo faturamento, uma cooperativa, ela vai pagar 21,65 sobre esse faturamento. Então, é uma diferença muito grande. Então, hoje a Unisol Brasil, ela está numa luta para que as cooperativas tenham uma tributação adequada ao seu faturamento.